O CINTE TeleBrasil é a entidade patronal, legítima representante das empresas de telefonia fixa e móvel do país, conforme assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 8º, inciso 3º e no Estatuto Social da entidade. E é em nome da categoria que gostaríamos de agradecer preliminamente a esta agência reguladora pelos trabalhos de elaboração do regulamento de termos de ajustamento de conduta, hora em consulta. Trata-se com efeito de pleito antigo do setor, ao qual esta douta Anatel demonstrou ter dado a devida atenção com vistas a possibilitar o encerramento de relações adversiais até então travadas com esta agência, permitindo a substituição das multas aplicadas em pados por investimentos, inaugurando uma nova relação de parceria com vistas a aprimorar os serviços prestados aos usuários. Como já tivemos a oportunidade de destacar em outras manifestações públicas do setor, há imensos desafios de investimentos visíveis em um horizonte de curto, médio e longo prazo para o mercado de telecomunicações. As empresas de telecomunicações têm presente a importância de seus serviços para o país e reforçam seu compromisso de continuar trabalhando para melhor atender a seus clientes com oferta de serviços de qualidade. Nesse sentido, relembramos que, conforme dados de 2009 a 2011, os investimentos brasileiros em telecomunicações já são 4,5 vezes superiores à média mundial, o que coloca o Brasil em quinto lugar geral em uma amostra de países investidores, conforme dados da UIT. Quando consideramos apenas os países da América Latina, o Brasil ocupa a posição de liderança inquestionável em volume de investimentos. Sozinho, o Brasil foi responsável por 47,2% do total de investimentos na região em 2011. A despeito dos elevados investimentos já realizados pelas empresas de telecomunicações, o crescimento do mercado, tanto na telefonia fixa, quanto na móvel, quanto ainda na banda larga, demanda cada vez mais das empresas atuantes no setor. Manter a qualidade dos serviços em infraestruturas que crescem exponencialmente e que precisam de constante atualização tecnológica, não é tão simples quanto fazê-lo em infraestruturas mais estáveis, mas esse é um desafio aceito diuturnamente pelas empresas de telecomunicações. Paralelamente, as elevadíssimas multas até hoje aplicadas pela Anatel, em patamares sem precedentes com outras agências reguladoras do Brasil e do mundo, vêm concorrendo diretamente com esses investimentos necessários ao crescimento do mercado. Atento a esse problema, vislumbramos que tem crescido no âmbito da Anatel o reconhecimento da necessidade de adoção de medidas corretivas, preventivas e educativas das penas aplicadas em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sabemos de nossa responsabilidade neste processo de melhoria e, portanto, nossa proposta não é de antagonismo, mas sim de parceria com esta douta Anatel para atingimento do interesse público. Neste sentido, gostaríamos de destacar alguns princípios e pontos mais relevantes que entendemos que devem ser observados pela agência neste novo e necessário regulamento de taques, de modo que referidos instrumentos possam, de fato, desempenhar a função que deles é esperada, ou seja, consistir em efetiva alternativa ao litígio administrativo e instrumento de realização do interesse público. O primeiro diz respeito justamente à preservação do estímulo à celebração do TAC, considerando-se que o TAC é um instrumento negocial e comutativo para ambas as partes. Isso passa necessariamente pela delimitação e detalhamento das obrigações nele inseridas por questão de segurança jurídica. É evidente que o TAC, que é necessariamente relacionado a processos administrativos com objetos bem definidos e circunstanciados, não pode conter cláusulas abertas a ponto de permitir a inclusão de novas obrigações completamente impertinentes. Neste sentido, cabe referenciar o regulamento de TAC aprovado pela ANEL em 2008, o qual prevê como cláusula obrigatória no TAC a ser celebrado o detalhamento das obrigações ou investimentos a serem realizados pela compromissária. Além disso, com a devida vênia, entendemos que é um contrassenso prever que o TAC não implica em reconhecimento da ilicitude da conduta objeto das multas aplicadas, mas que, ao mesmo tempo, haja previsão de pagamento de um percentual, qualquer que seja, do valor da multa, para que a empresa possa propor o TAC, caso o requerimento seja apresentado após a decisão condenatória de primeira instância. O TAC é um instrumento de estímulo a investimentos, o que deve ser bem-vindo em qualquer fase do processo, caso seja interesse das partes que o negociam, ou seja, tanto das empresas quanto da ANATEL. Portanto, não somente não há sentido em engessar o momento de celebração do TAC ou desestimular sua realização, como ainda não é adequado, inclusive do ponto de vista jurídico, vinculá-lo à multa que está sendo justamente substituída pelo investimento previsto no TAC. Adicionamente, com relação ao valor de referência previsto no artigo 9º da consulta pública, entendemos que o mesmo deve ser equivalente ao valor do investimento realizado pela empresa celebrante e não ao valor da multa que deu origem ao TAC, como está previsto na consulta pública. Entendemos que, sendo o TAC um instrumento negocial, como mais uma vez dizemos, nos termos do Código Civil Brasileiro, o valor da ação ou da execução do TAC deve ser o valor do contrato celebrado, que equivale, portanto, ao investimento realizado. Entendemos justo ainda que não possa ser celebrado um TAC de outro TAC, como está na consulta pública. Contudo, poderá haver casos em que o investimento dimensionado, tanto pela Anatel quanto pelas empresas, para atingimento de uma certa meta do TAC, não seja adequado ou suficiente por fatores externos ao previamente acordado, o que levaria ao descumprimento desta meta. Neste caso, defendemos que seja possível a renegociação do TAC para novo dimensionamento dos investimentos necessários, mediante justificativa fundamentada, obviamente, o que hoje em dia é vedado pela minuta de regulamento hora em consulta pública. Além disso, entendemos que, se o requerimento de TAC implica na interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva, conforme o artigo 3º, parágrafo 1º da consulta, não há sentido em que o mesmo requerimento também não suspenda os processos em curso, como está sendo previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da minuta de regulamento hora em consulta. Defendemos, portanto, que o requerimento de TAC suspenda também a tramitação dos processos, além de interromper a prescrição, já que estes processos, por estarem apenas suspensos, poderiam ser retomados em caso de descumprimento, até porque a própria Anatel, de ofício, pode interromper a prescrição de um pado. Outro ponto que merece reflexão diz respeito à previsão legal de que cabe à Procuradoria Regional Federal celebrar TACs em processos em trâmite no Poder Judiciário. Entendemos, contudo, que poderia a Anatel, de ofício, solicitar que, em casos de celebração de TACs na esfera administrativa, com o mesmo objeto de certos processos judiciais, sejam também celebrados acordos de encerramento dessas ações. Para tanto, sugerimos a inclusão desta possibilidade após o artigo 24 da presente consulta pública. Outro ponto extremamente relevante, que merece nossa atenção, diz respeito à necessidade de que a penalização pelo eventual descumprimento do TAC esteja sujeita ao crivo do contraditório e da ampla defesa, e que não haja condenação por descumprimento do TAC baseado apenas em indícios, mas sim em fatos inequívocos apurados em procedimento próprio. Consideramos absolutamente relevante que seja feita expressa menção a este ponto no regulamento. Por fim, vislumbramos também que alguns TACs podem ter mais de uma meta a ser atingida, ou submetas para atingimento de uma meta global. Assim, é possível que haja casos nos quais a empresa celebrante venha a não conseguir cumprir uma certa meta intermediária, mas que consiga cumprir a meta global do TAC. Nesta hipótese, entendemos que este mero descumprimento de uma submeta, mas com atingimento da meta global, deve ser considerado, ao menos, um atenuante na análise do cumprimento do TAC, e que tal possibilidade deve estar expressamente prevista no regulamento, e não apenas no fluxograma anexo à apresentação da consulta pública. Assim como vimos fazendo ao longo de toda a nossa atuação, o CIN de Telebrasil e suas associadas estão comprometidos em contribuir de forma construtiva com este processo de formação de nova regulamentação. E gostaria de se colocar, desde já, à disposição da Anatel para, ainda que depois do prazo de contribuição, esclarecer quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir nas contribuições e sugestões feitas, bem como participar ativamente do processo de finalização deste regulamento. Muito obrigada.